Gente, acabei de chegar aqui do supermercado. Deixa eu mostrar aqui. Olha a Théo aqui, ó. Todo encolhido, babãe. É a chuva, Théo. O sapato do meu filho, a carneia molhada. Tá chovendo, gente. Olha. Delícia de chuva. Hoje o dia tá assim. Vem. E Théo aqui, mamãe. Desfragando, mamãe. Que bonitinho. Que bonitinho de mamãe. Então, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Feira do mês. Foi uma feira de reposição, tá? Ainda tem algumas coisas, então não chegou a ser uma feira completa, não. Então, deu aqui, ó. Isso, ó. R$ 8,89,25. Então, vamos cá, pra mostrar aqui o frio. Eita, gente. Quase não veio nada de frios, né? Então, vamos começar pelos frios. Então, aqui, ó. Veio três requeijão desse Betânia. Seis sardinha. Dessa gome da costa, que era a que tava mais barata, ó. Aí, veio uma margarina. uma manteiga, uma manteiga, seis e orgote grego Nestlé, dois leites de coco, um potinho de fermento. Aqui veio essa calabresa e essa mortandelazinha. Dois pacotinhos de batata. aqui. Feita aqui de queijo ou de mussarela, que eu ainda tenho queijo fatiado. Uma caixinha de hambúrguer, essa pexa hambúrguer, duas maionese e um ketchup. Um pote de paçoca, ó. Um pote grande. Um pacote de achocolatado. Um pacote de biscoito, um pote de champanhe, uma caixa de pão de mel, dois pacotes de pão e dois pacotes de bisnaguinha. Aqui foram quatro, cinco, seis, sete. Sete pacotes de cuscuz. Três bolos dessa marca aqui. Dois de chocolate e um de limão. Seis leite, caixas de leite. Uma caixa desse bolo aqui. Dois pacotes de biscoito em negros. E dois desse aqui, treloso. Uma caixa com nove achocolatado desse aqui, ó. Da Nescau. Um pacote de granola. Quatro litros de óleo. Dois pacotes desse biscoito aqui, ó. Eu gosto muito. E dois de... Dessa bicarela maisena. Dois pacotes de açúcar, porque eu ainda tenho. E quatro de farinha de trigo. Pronto. Aqui na mesa, só foram isso. Aí aqui foi... Material de limpeza. Seis, detergente IP. Não tinha do meu desinfetante. Então, ficou para comprar de outra vez, em outro supermercado. Quatro aqui, desse sabão em pó. Duas caixas desse... Dessa pedra sanitária. E um creme dental. Esse ralinho aqui, ó. Porque o meu já estava bem, acho. Estava pensando em trocar. Um pacote grande, de papel higiênico. E um pacote pequeno, com dois rolos de papel toalha. Dois pacotes de guardanapo. Um desodorante. Um desodorante. E um lustre móveis. Aí aqui foram quatro refrigerantes desse. Um já tomou. E dois desses de dois litros. Aí aqui são só as frutas e algumas verduras que veio. Para fazer o suco, né? Tem maçã. Aí aqui tem beterraba. Tem couve também para fazer suco, né? Aí também veio batata. E aqui é pimentão. Aqui pimenta de cheiro. Cebola, alho, limão, chuchu, alface. Não tinha cenoura, gente. Não sei o que foi que houve, que não tinha cenoura lá. Mas ainda tem algumas aí na geladeira. Não precisava comprar na feira. Aí aqui veio cinco copinudos. Dois pacotes de café de ouro, né? E três pacotes de filtro. Dois grandes e um pequeno. Dois pacotes de queijo ralado. Um pacote de macarrão para sopa. Um pacote de bala. Dois. Duas barrinhas de doce desse aqui. Quatro latas de seleta. E aqui tem nove pacotes de... Oito pacotes, eu acho. De leite em pó. Então, só foi isso. E teve um pote de sorvete. Deixa eu mostrar aqui. E aqui, ó. Um potinho de sorvete. Então, só foi isso. Eu esqueci de comprar a Shark, né? Eu acho que tinha, mas eu não... Mas terminei esquecendo. Mas ainda tem um pedaço aí, então... Vai esperar alguns dias. Então, foi essa a minha feira. Tudo muito caro, viu, gente? Muito caro mesmo. Então, gente, ó. Eu já guardei tudo. E agora eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Um potão de açocolatado, ó. Então, aqui ainda tinha o extrato de tomate, por isso que eu não comprei. Farinha lá, que ainda tinha. Aí, aqui o leite, ó. Aqui os bichos ficaram aqui os biscoitos, né? Aqui tem margarina, manteiga. Ali ficaram os cup noodles. Aqui os biscoitos, ali tem macarrão. Então, por isso que eu não trouxe macarrão. Ali ficaram... Ficou o óleo, né? E agora eu vou... Puxar aqui. Aqui também está bem abastecido, ó. Coloquei... Aqui tem linguiça, que eu trouxe uma espassada. Eu ainda nem usei, ó. Ainda está aqui. Aqui foi a calabresa. Aqui tem carne moída. Aqui tem frango já temperado. Aqui tem cheiro verde. Aqui tem bisteca. Ali também ainda tem brócolis, que eu não precisei comprar. Coloquei aqui o hambúrguer, a salsicha. Aqui ainda tem bacon. Só achar que aqui... Só tem esse pedaço aqui, ó. Só vai dar para usar um monteio de feijão. Mas... Aí a boteira também está cheia de banana aqui, laranja. E aqui, gente, ó. Eu não comprei creme de leite, nem... Leite condensado, porque ainda tinha. Ali é... Farinha de aveia. Café. Ficou a metade do café lá embaixo. Ali ainda tinha... Inatatos. Comprei mais quatro. A sardinha. Aqui farinha de trigo. Açúcar. Feijão ainda tinha, ó. Bastante. Arroz. Arroz também tem. Está aqui embaixo. O cuscuz. E as massas de bolo. Então... É isso aí. Ali está até, ó. Esperando para sair. Aí já coloquei também as verduras tudo na geladeira. E aqui ficou só essas aqui que eu deixo aqui fora, ó. Batata. Cebola. Limão. Alho. E tomate. Então... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Beijos. Tchau. Até amanhã.